Nesse vídeo você vai aprender a tocar a música Meu Amanhã, do Eli Soares, de forma super simples e super simplificada pra você tocar aí na sua igreja, com seus amigos, tocar no grupo de jovens, tocar no culto de domingo à noite. Então, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, tira o violão da capa e bora tocar! Na introdução da música nós vamos fazer apenas dois acordes muito simples. Primeiro, o Mi menor, assim com apenas dois dedos. E o segundo, um Fá com sétima maior e nona, com apenas dois dedos também. Dedo 3, terceira casa, quarta corda e dedo 1, primeira casa, segunda corda, muito simples. No Mi menor, aqui na mão direita a gente vai tocar uma pra baixo e uma pra cima. Vamos mudar pro Fá com sétima maior e nona e vamos tocar pra baixo, pra cima, pra baixo. Aí depois a gente vai repetir. 1, 2, 3, 4, 5 Tudo paletada pra baixo e pra cima, tá? Vai ficar assim, ó. Mi menor, pra baixo e pra cima. No Fá com sétima maior e nona, pra baixo, pra cima, pra baixo. E aí repete mais cinco movimentos. 1, 2, 3, 4, 5 Aí repete de novo, 2, 3, 4, 5 A introdução vai ficar assim, me acompanhe, ó. Agora a primeira parte, quando o Eli Soares começa a cantar, a gente vai fazer os seguintes acordes. O primeiro, um Dó com nona, com esse formato simples. Depois um Fá com sétima maior e nona. Depois nós vamos fazer um Ré menor com sétima. Vamos voltar pro Dó. Depois um Fá com sétima maior e nona. E vamos finalizar no Sol maior. Tá? Todos os acordes simplificados. A batida vai ser a mesma. A gente vai fazer... 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Apenas cinco movimentos, tá? Vamos repetir esses movimentos duas vezes em cada acorde. Vai ficar assim essa primeira parte. Eu nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Eu sempre tenho escape em suas mãos Eu sempre tenho resposta a um entender Lembrando, turma, que na parte Eu sempre tenho escape em suas mãos A gente vai fazer apenas uma vez em cada acorde, tá? Uma vez no Ré menor Em duas mãos Uma vez no Dó Depois uma vez no Ré menor E uma vez no Sol Beleza? A segunda parte da música A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, Mi menor Depois um Fá com sétima maior e nona Depois um Ré menor com sétima Depois um Dó E depois um Sol Vamos repetir a batida uma vez em cada acorde E no Sol a gente vai fazer duas Pra gente poder ir pro refrão, tá? Essa parte vai ficar assim Na parte A gente vai repetir a mesma coisa Da primeira parte, tá? E depois dessa parte a gente vem E toca a segunda parte Depois da segunda parte A gente vai pro refrão No refrão a gente vai fazer os seguintes acordes Um Dó com nona Depois um Sol Depois um Lá menor com sétima Depois vamos fazer esse Sol menor com sétima Assim sem pestana Tá? Todos os dedos na mesma casa Tá vendo? É bem simples de fazer Depois um Fá com sétima maior e nona E depois um Lá sustenido com sétima maior Mas sem pestana, tá? Esse dedo ele tá aqui Mas ele não tá fazendo a pestana Ele tá só apertando a quinta corda Aí detalhe Se você for fazer esse formato Não toca a primeira corda, tá? Toca só da quinta até a quarta corda Você pode fazer ou esse formato Ou pode fazer um Lá sustenido com nona Assim, ó Aí você vai tocar da quarta corda pra baixo Você pode escolher qual formato Que fica mais fácil pra você Certo? Eu tô tirando a pestana aqui Pra ficar mais simplificado E você já aprender hoje A tocar essa música, tá? Então você pode fazer aqui Lá sustenido com nona Ou esse Lá sustenido com sétima maior aqui, ó Tocando até a quarta corda Certo? Vou tocar o refrão pra você ver como que vai ficar Eu vou descansar Pois já entreguei minha manhã Nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus E aí depois o refrão a gente volta pra introdução de novo E aí é só repetir a música Espero que você tenha aprendido Espero que você tenha gostado Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida Deixe aqui nos comentários que eu vou te ajudar Aprenda a fazer dedilhados que emocionam Clique no link que eu deixei na descrição do vídeo Que eu te explico como Aproveita que tá com o violão no colo E aprenda a tocar essa música que também Te vejo lá Aprenda a fazer dedilhados que emocionam 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 Obrigado.